Bom dia pessoal, beleza? Segunda-feira, começando a semana 6 horas da manhã agora 6 e 5, 6 e 7 está marcando ali Eu já estou aqui para gravar para vocês O meu horário é 7 e meia Mas esse horário não tem barulho Ninguém chegou ainda Daqui a pouco chega o rapaz do café aí Vai fazer o café para o pessoal Então aproveita esse horário para filmar mais tranquilo Para não atrapalhar também o andamento do trabalho aqui da empresa Na última vez a gente falou sobre a régua Nessa parte da cozinha E hoje eu vou fazer a parte 3 Que é confrontar a régua com o móvel Eu já fiz uma boa parte Hoje eu vou fazer a parte de baixo A parte inferior da pedra E vou mostrar para vocês aí como é que está ficando E vou mostrar uma dica também de uma coisa que eu fiz aqui Que talvez vocês não conheçam Porque muitas empresas não tem essa ferramenta que eu tenho Então vou apresentar uma ferramenta nova para vocês também Nova para alguns que estão começando Outros já Os cascudos já conhecem Beleza? Vamos lá? Vamos lá? Vou mostrar então Esse aqui Que vocês estão vendo É o paneleiro Dessa obra que eu falei para vocês Ele tem um recuo aqui Ele é mais Mais recuado para trás Em função daquela parte do batente Que eu expliquei para vocês Aí segue o móvel de geladeira Aqui todo o armário superior Tem uma espera em cima Que é para receber o arremate lá na obra Está ficando bacana Vamos confrontar agora Aqui a régua Parte da coifa Nós estamos vendo aqui Duas portas Ali é o duto Onde vai ficar o motor da coifa Tá? Aqui mais duas portas Aqui mais duas Confrontando a régua Está vendo? A realidade da régua E a realidade do móvel Está vendo? Esse móvel aqui Em questão Superior Ele vai subir para cima Ele vai ficar lá no nível daquele ali Tá? Então o que acontece? Embaixo vai caber uma geladeira Está programado Tá? Esse Vocês estão vendo aí dentro Vocês podem perceber Tem uma canaleta de alumínio Dentro do armário Na extensão toda Tanto em cima Quanto embaixo Isso aí É iluminação Esse é um móvel simples No modelo Se você for olhar Ele é simples Ele é um armário superior Quase que Sabe? Muito simples Mas na confecção dele Não é simples Tá? Ele tem muito detalhe Quer ver? Eu vou filmar aqui atrás Ó Percebe? As fias são Já estão saindo aqui Ó Sai uma aqui Da canaleta de baixo Outra da canaleta de cima Lá a mesma coisa Ó Ó como é que eu faço aqui Nos fundos Tem esses reforços embutidos Que é para parafusar na parede Então lá na frente Só vai aparecer a cabeça do parafuso Com as tampas branca Tampa de pressão Não vai aparecer madeira Dentro do móvel O móvel é liso Tá? Ó Fiação saindo aqui Já tudo prontinho Tá? Ó Os pontos de elétrica Ó Já Tudo prontinho aqui Tá? Esses reforços aqui A gente coloca Com parafusos de 40 E tal Pra segurar bem Tá? Apesar desse móvel Parte dele ser no chão Ó Aqui tem um afastamento De arremate Ó Ó Tá vendo? Ó pra vocês verem De pertinho a canaleta Ó Como funciona Como é A canaleta do LED Ó Né? Agora eu queria mostrar pra vocês Esse duto aqui Ó Esse duto aqui Ó Você tá vendo? Ele tem Uma junção aqui Ó 45 graus Tá vendo? Beleza? Não é fórmica Não é nada Não tem fita Você vê que o armário é limpo Aqui na firma Tem essa exigência O armário tem que ser limpo Por dentro Não tem negócio de sarrafo Por dentro Pra parafusar Cantoneira Nada disso O armário é Você vê ó Raramente aparece um parafuso E quando aparece ainda A gente tem que tampar depois Tá? Agora eu vou focar a câmera Aqui no meio da mesa Que eu vou mostrar pra vocês A ferramenta que eu faço Aquela caixa ali Viu? Vou focar aqui no vazio Ó Pense que assim dá Pra gente ver Ó A ferramenta em questão É essa daqui ó Como que é essa ferramenta aqui? Isso aqui ó É uma fresa Pra quem não conhece É 45 graus Com encaixe Ó Como é que ela é? Ela tem um encaixe aqui ó Tal Ela trabalha com essas arruelas aqui ó É Tem várias Pra você É Graduar aqui Até você acertar Isso aqui ó É uma coisa muito difícil De acertar lá na máquina De regular Você é uma coisa que você regula uma vez Se for regular toda hora Meu demora muito Então o que que eu fiz? Eu desenvolvi com esses pininhos aqui ó Que é pininho de esticador É Eu monto ela lá no eixo Ela tem que trabalhar assim ó Então essa fresa reta aqui ó Ela trabalha comendo no meio ó Ela come aqui, aqui e aqui Tá E eu ponho um modelo lá na máquina Que já tem a altura que eu preciso A profundidade E lá na máquina eu furei o modelo Depois que eu regulei Que tava 100% regulado Eu coloquei Furei a máquina E coloco esses pinos do lado Então quando eu vou usar uma outra vez É só eu pôr o pino no buraco A máquina já tá semi regulada E aqui embaixo da fresa Eu passo um MDF de 6 Quando ele começa a pegar É a altura Então assim Eu só tenho que dar um ajustezinho Aquele totózinho mesmo Pra acabar de chegar Entendeu? Mas a máquina já tá praticamente regulada Pra mim não tem que tá regulando toda hora Agora vamos pro que? O que que essa fresa faz? Ó Eu tenho essas peças aqui ó Que eu Eu passei pra Na máquina Pra É regular ela No dia Pra testar Então eu guardei Pra não ter que fazer barulho Agora de manhã Que a gente tem vizinho aqui E tem que respeitar o O sono dos outros Aqui em máquina A gente só vai ligar Sete e meia, oito horas Tá? Ó Então o que acontece? Essa aqui A gente passa Deitada assim Nessa posição Essa daqui A gente passa de pé Nessa posição Na mesma fresa Na mesma regulagem Não tem que mexer em nada Aí ó Ela forma um côncavo E um convexo Um macho e uma fêmea Entendeu? Aí ó Você passa a cola Tá? Tá? Um Auxílio aí de um Marquelinho de borracha Ó E você monta Tá? Essa Ó Fica zeradinho Ó Zeradinho Ó Não tem um vínculo É um vínculo Zero Zero Entendeu? Você monta com cola Passa uma cinta Conforme que você vai montar Passa uma fita crepe Só pra segurar Ó Vou abrir aqui pra vocês verem Ó Ó Ó como é Ó Uma hacha e uma fêmea Passa cola E junta Ó Ó É uma ferramenta Que adianta um Meu Adianta um lado E economiza material Senão você teria que revestir Teria que tá passando fita Seu serviço fica feio Fica matado Ó Eu passei essas quatro pecinhas aqui ó Como é que funciona? Como você tem que passar Uma de pé E uma de travessado Se eu fosse montar um cubo aqui Eu poderia passar uma peça dessa Os dois lados deitados E outras duas Os dois lados em pé Casaria Mas eu fiz uma sequência Eu passei A mesma peça Eu passei um lado deitado Passei um lado em pé Então eu monto ela na sequência aqui ó Ó Você vê? Ó Muito simples ó Ó É uma sequência ó Essa encaixa aqui Encaixou aqui Então Ó Dá A marteladinha marota Um negócio ó Ó Aqui eu poderia Passar um fitilho Pra ela secar Eu poderia passar uma fita crepe Colocar no esquadro Se bem que se você apertar Bem apertadinha aqui ó Ela já dá esquadro Eu poderia pôr dois grampinhos aqui E dois grampinhos aqui Entendeu? Vou fazer isso Só pra 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 A gente Ó E ela já vai pro esquadro ó Vamos supor que eu tivesse que montar Umas coluninhas aí de MDF Ó Não vou apertar a mão Pra não estourar Ó Beleza Uma ferramenta muito útil Essa ferramenta me acompanha Já tem uns 10 anos Quando eu comprei ela na época Eu paguei 2.700 reais Foi difícil pra pagar Paguei a vista Mas Foi um bom dinheiro Se eu tivesse que comprar ela hoje Talvez teria custando aí Por volta de uns 5 mil Cara Uma ferramenta dessa Porque 10 anos depois Ó Percebe ó Ó Ó que vinco ó Fechadinho ó Ó Entendeu? Ó Como é Tá vendo? Ó E se eu for por Se eu for conferir o esquadro aqui ó Ó Tá vendo? Ó 100% ó Entendeu? Olha que bacana Essa é a minha dica de hoje Tá? Só pra vocês acompanhar Segunda-feira Tô começando a semana Hoje eu vou Montar a parte inferior Dessa cozinha É Se você tá gostando aí Gostou do vídeo Tal É Vamos virar aqui Se você gostou Do conteúdo Tal Deixa aquele like Pra ajudar a gente aí O canal tá começando agora A gente tá precisando De De pessoas Visualizando nosso conteúdo E Manda os comentários Que é pra mim saber Se você tá gostando Que aí eu posso mudar A linha de raciocínio Do negócio aqui Entendeu? Então isso é muito importante Pra eu saber Se os vídeos tão sendo Bem aceitos ou não Valeu? Deus abençoe Aquela semana hein E não esquece do like Valeu